O forte que a gente ainda não sabe fazer. Vamos lá. Um, dois, três. Sois bem-vindos, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. E amém. Não vim no Senhor. Amém. 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 o Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.